Hoje eu vou mostrar para você um treinamento para você melhorar as bolas que vem no meio e também serve para você melhorar um pouco o seu reflexo. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumi Hiro e você está no canal Fumi Hiro Tênis de Mesa. Esse treinamento nós chamamos de meio pontas, você vai colocar uma bola no meio e depois uma nas pontas. Uma no meio, uma nas pontas. Muitos jogadores de alto rendimento, principalmente feminino, você pode ver que eles jogam muito no meio aqui. Por quê? Aqui na esquerda e na direita eles são perfeitos, eles conseguem devolver a bola com muita potência. Agora no meio, se o jogador chegar um pouco atrasado, ele já não consegue fazer com tanta eficiência assim. Então é muito utilizado o meio no alto rendimento, eu acho que deveria ser usado em qualquer jogo, mas muita gente acaba esquecendo, só coloca na esquerda e na direita e na verdade o seu ganha-pão está aqui no meio. Quanto mais no meio você colocar, você tem a probabilidade de fazer bons pontos aí. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. E lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. Mas existe uma coisa importante, que como você vai colocar no meio, ele precisa ser sempre com boa qualidade. Vamos supor que você vai devolver no meio, porque eu falei para você que no meio é bom, e você devolve a bola no meio muito devagar. Você devolveu devagar, o jogador vai fazer o pivô aqui e vai dar um drive em você. Então a bola que vem no meio, você tem que pegar de surpresa o adversário. Por exemplo, uma cozinhada espetada, um push aqui, um drive aqui rápido no meio. Aí sim vale a pena você usar bastante essa jogada. Esse treinamento de hoje, você vai colocar uma no meio e uma nas pontas, né? As bolas que vêm no meio aqui, você coloca bem o ombro esquerdo aqui, vira um pouquinho para lá. Deixa a bola passar aqui, que fica fácil de você dar o drive aqui. As bolas que vêm no meio, se você simplesmente ir para o lado aqui assim, virado para frente, é a tendência da bola ir para esse lado meio esquerdo aqui e lado direito seu ali. É importante sempre que a bola que vem no meio, se você vai golpear de direita, coloque bem o ombro, vire para lá e você consegue dar o drive. Esse treinamento aqui, nós conhecemos também como rali, né? Bola só para cima. É importante que você consiga fazer o mais próximo possível. Como o intuito também é você melhorar o seu reflexo, quanto mais na frente, mais rápido você vai sentir a bola. Então, você vai treinar o seu reflexo, vai melhorar mais ainda do que você estar fazendo aqui atrás. Aqui atrás, você aumenta o ângulo, né? Aumenta o leque, você vai ter que mexer mais, mas você tem um pouco mais tempo de reação, né? A bola chega um pouco mais devagar. Pouca coisa, mas é. Então, o ideal é você fazer um pouco em cima da mesa aqui, mas sempre respeitando esse limite, né? Porque se você fizer muito grudado aqui na mesa, a parte da direita aqui até você consegue fazer, mas a parte do beck aqui começa a travar tudo, né? Você não consegue dar um beck aqui com muita eficiência. Então, você fica aqui mais ou menos uns 40 centímetros da mesa. Na posição do rali, é mais ou menos aqui, o seu ombro direito um pouco à esquerda, nessa linha branca do meio da mesa aqui, uns 40 centímetros aqui, os joelhos um pouco flexionados para que você ganhe agilidade e você faça essa combinação aqui, direita e esquerda, depois que a bola vem no meio. Depois que você fez o golpe aqui, você volta para o meio da mesa aqui. Como você não sabe onde a bola vem, você tem que voltar para cá. A bola voltou na esquerda, você entra com o pé esquerdo, tenta pegar de bate pronto. Dependendo do seu estilo, se você jogar com borracha lisa, você dá um overdrive aqui. Se você usar pino, você pode bater a bola aqui. E se a bola vir na direita aqui, você entra com o pé direito aqui, tentando dar um overdrive, né? Se você usar lisa, se você usar pino, você pode bater na bola aqui. Mas toda vez que você executar aqui, você volta aqui para o meio, coloca o ombro, dá o drive, volta para o meio, depois você rebate as bolas que vêm nas pontas. A outra dica aqui, quando você rebater aqui de direita, você entrar aqui na posição do rali, quando a bola vir na direita, tomar cuidado para não cruzar o pé. Se você cruzar o pé, você vai demorar para chegar na posição do rali. Demorando para chegar na posição do rali, é um prato cheio para jogador que joga rápido, ele vai te deslocar para lá e para cá no jogo, né? O importante é você não cruzar a perna, sempre estar com a perna mais virada para frente assim, só girar a parte de cima aqui. Depois fazer a execução do treinamento, tá bom? Então vamos agora para a execução do treino com os alunos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.